Olá pessoal, hoje eu vim fazer um videozinho ensinando como que eu envio as minhas encomendas. Para as pessoas que estão começando, às vezes não sabem nem por onde começam, se tem que comprar embalagens, alguma coisa assim. Eu não compro embalagem porque eu acho que vai carear muito o meu produto. Então, eu prefiro pegar caixas do supermercado. A prioridade é o produto. O produto eu dou. A prioridade é a qualidade de boa qualidade. Todo o material para mim tem que ser de boa qualidade e muito bem feito, muito bem acabado. Isso eu dou prioridade. Mas a embalagem é simples mesmo e gratuita. Eu compro essa essência na casa de essências aqui, em Ribeirão Preto tem. E ela é, o nome dela é Mamãe Bebê. Então, eu compro, coloco uma gotinha antes de pôr dentro desse saquinho, para ele ficar com cheirinho de bebê. E depois, esse saquinho eu compro na casa de embalagens. Ele sai bem baratinho. Então, vem um pacote com 500 e sai 40 reais por aí. Então, sai cada um bem baratinho. Aí, então eu pego a caixa, pôr dentro da saquinha. Aqui, como vai caber, ele é aberto, então a gente abre. Então, a gente abre. Essa cliente, ela comprou cinco peças. Essa peça fosse mais cara, mas ela custou 20 reais, então eu achei barata por tanto que ela ajuda. Então, eu só passo um aqui. Aí, esse papel, aí vamos passar esse papel. Esse papel, papel pardo, chama na papelareta. É papel pardo. O papel pardo, a umbrulha ficou ruim. O papel pardo, a umbrulha ficou ruim. A gente vai dar mais uma passada aqui em volta. Então, eu vou fazer. Então, eu vou fazer. Vou passar duas assim pra ficar mais firme. Aí eu comprei na papelaria esses papelzinhos que chamam etiqueta de etiqueta, acho que pra mandar pro correio, se você quiser ver uma etiqueta assim, a gente põe aqui, eu escrevo o endereço ainda com a mão, mas ele pode ser feito no computador também, porque minha impressora ainda não está programada. Coloco o do cliente aqui, do outro lado eu coloco o meu endereço do remetinho. Depois que escrever eu passo mais uma vez a fita que ensina pra ficar segura, tudo bem? Então gente, espero que vocês entendam, o intuito do vídeo é fazer você economizar, porque tem muita gente que dá prioridade a embalagem, que seja bonita, é legal sim, mandar uma embalagem personalizada, muito bonita, porém os produtos vão ficar mais caros. E eu dou muita prioridade, quando eu compro produto, dou muito mais prioridade ao conteúdo do que na embalagem, tá bom? Ok? Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!